Jovem Pan Online Bom, conta pra gente, muita gente não conhece o rugby ainda Em que que consiste? Quantos atletas jogam ao mesmo tempo? Como que é esse esporte? É um esporte bem complicado, com bastante regras, bastante leis De bastante contato também, são 15 contra 15 no campo Então a primeira impressão quando você vai estudar de rugby é que é um esporte muito agressivo Mas essa agressividade toda é controlada com mais de 150 regras, 3 juízes Então com jogadores, obviamente, que conhecem do esporte, que sabem o que estão fazendo Então não é um esporte agressivo, mas é um esporte que depende muito de um do outro Então 15 pessoas em campo é você e mais 14 te ajudando Então é o que dá uma animada bem divertida de participar Muita coletividade, né? Você precisa estar ligado em tudo, todo mundo tem que se entender Saber o que está fazendo ao mesmo tempo São 15 pessoas conectadas, que se eu for pra frente eu sei que vão ter mais 14 pessoas vindo pra frente comigo Então, e eu dependo muito deles, se eu for pro chão e ninguém puder limpar a minha bola Obviamente vai ser roubada, então tem que ter uma comunicação, é um esporte muito bom Eu jogo rugby há 13 anos e conheci a América do Sul inteira jogando rugby Muitos amigos jogando rugby, depende do rugby hoje em dia Então é um esporte que pra mim foi essencial na minha vida Bom, e você falou que tem esse tipo de rugby, de 15 atletas de cada lado E tem também o Seven, né? Tem o Seven, que são 7 contra 7, em dois tempos de 7 minutos Que virou Olímpico agora, vai ser, 2016 vai ser a primeira Copa, a Olimpíadas, obviamente Que o rugby vai estar participando Vai retornar, que já participou em 1970 alguma coisa, já teve rugby Mas agora está voltando com toda a força, o mundo inteiro O rugby é o segundo esporte mais praticado no mundo Obviamente não no Brasil, mas no mundo inteiro A Europa é muito grande, França, Itália, Inglaterra Estados Unidos também está desenvolvendo muito esse esporte Financeiramente, a TV aberta está passando o rugby A Argentina, a nossa vizinha, é a quinta seleção do mundo hoje em dia no rugby Ficou em terceiro lugar na última Copa do Mundo em 2007 Então dá pra ver que a gente só falta um clique e a gente dispara no rugby mundial Legal, e as mulheres também praticam o esporte, né? Sim, as mulheres jogaram o campeonato mundial no passado E mais de 96 países que jogam rugby A seleção brasileira feminina é a décima do mundo Com muito orgulho eu falo isso porque eu vejo o rugby se desenvolvendo Desde que eu sou pequeno, o rugby feminino no Brasil também Desde que eu comecei não existia muito Em tão pouco tempo as linhas estão em décima do mundo Então isso não tem... Eu fico até emocionado falando disso Eu tenho muitos amigos que jogam na seleção feminina E meu, mérito completamente delas que se dispõem, treinam, não são profissionais Todas trabalham, dão duro no dia a dia na vida Chegam, treinam duas horas, três vezes por semana, quatro vezes, viajam Se matam e meu... E conseguem resultado dessa forma No entanto, virou Olímpico Elas estão mais... Sem dúvida vão estar nas Olimpíadas Vai ser no Rio de Janeiro, aqui no Brasil Eu vou estar vendo elas, sem dúvida alguma Que legal! E conta pra gente como que é a preparação física Tem que ter um condicionamento bem forte ali, né? Sim, diferente do futebol que é chegar e bater uma pelada No rugby não existe isso Se você não corre por fora Se você não vai pra academia Se você não malha É difícil você aguentar os 80 minutos de rugby Porque, como eu disse, tem bastante contato físico Você depende dos outros 14, então não adianta eu ser um triatleta E os outros 14 são comedores de hambúrguer todo dia Então não adianta isso Tem que todo mundo treinar pra jogar os 80 minutos Se divertir Quanto mais bem preparado, mais você se diverte, mais você joga E onde que pode treinar o rugby? Quem nunca viu, onde que pode colher informações, ir atrás, praticar, treinar e virar um profissional? Hoje em dia no Brasil é muito fácil Com a internet, meu, www.brasilhugby.com.br Tem o link lá na primeira página, onde jogar Com regras, leis Até mesmo quem não conhece Pode procurar que você vai ter as leis lá Vai ter sites específicos de rugby no Brasil Que você pode colher informações de todas as seleções, de clubes No site da BR A BR, Associação Brasileira de Rugby Você pode ver os clubes mais próximos de você Ir lá e treinar Entrar em contato, meu E o negócio legal do rugby é isso Se alguém me manda um e-mail, eu posso não conhecer, não fazer ideia de quem seja Mas se alguém me manda um e-mail, eu quero jogar rugby e moro em São Paulo Eu vou indicar o clube mais próximo Se alguém receber um e-mail de qualquer clube, vai fazer a mesma coisa Que existe uma união muito grande O entanto que existe no rugby, que é muito legal Não sei se a maioria das pessoas não conhecem Que no futebol não existe Chama o terceiro tempo Então depois do rugby Da rivalidade toda Dos dois tempos Se degladiando pela bola Para ganhar o jogo Até às vezes rola uma intriga No terceiro tempo é quando os dois times se unem Conversam, tomam refrigerante Comem alguma coisa E fora de campo são amigos Eu tenho grandes amigos Que são meus principais rivais Então é muito legal isso Mas saiu ali da competição Está todo mundo unido Sim, saiu do jogo Vamos comer alguma coisa Vamos tomar um banho O pessoal vai tomar um banho Volta Come alguma coisa Toma um refrigerante E amigo Mas entrou em campo É aquela coisa É o sangue no olho Que a gente fala Aí para cima deles Aí o bicho pega Aí o bicho pega É isso que é legal Legal Bom, e conta para a gente Além dos homens As mulheres, como você já citou Podem participar E vocês têm muitas competições Agora vocês vieram de um torneio Do sul-americano Que foi o melhor resultado Em 30 anos Conta para a gente Como que foi Foi resultado de muito trabalho A gente teve um técnico argentino Que, como eu disse A Argentina é um dos nomes Do rugby mundial Veio, fez um trabalho Muito bom com a gente Os jogadores dessa vez Realmente se envolveram Com treinamento Preparação física Muitos abriram mão Até mesmo de trabalho Pediram férias de um mês Dois meses Para ficar só treinando E vivendo o rugby Como se fosse um profissional Porque lá fora O treino dos caras São três vezes por dia E a gente treina Três vezes por semana O que dá para ver O resultado dos caras E a gente se doou bastante Patrocinadores novos A motivação de estar No sul-americano A Que também é muito importante Que é elite do esporte Que é elite do esporte Na América do Sul Então E a gente está cada vez Mais parelho O ano passado, por exemplo A gente fez uma preparação boa Perdemos para o Chile E para o Uruguai Por mais de 70 pontos Esse ano A gente podia ter ganho Dos dois times A gente bateu de frente Com eles Mostrou que a gente Veio para ficar Um time que é rival nosso Que é o Paraguai A gente ganhou Pela terceira vez Com cicutivas deles Que, meu Não tenho nem Nem palavras Só falar o que é isso É mostrar para eles Que a gente está Em topo deles E vai ser difícil Tirar a gente dali Então É bem legal Esse sul-americano E o ano que vem Vai ter mais O ano que vem Vai ser mais difícil Já tem um calendário Uma agenda de competições Agora para 2010 E tem o Mundial Em 2011 Tem o Mundial Que vai ser na Nova Zelândia Isso Já tem todas as tabelas Do Mundial Os times que jogam As chaves E tudo mais O Brasil Infelizmente não se classificou Embora a gente ter jogado Passado algumas fases Para a classificatória Mas perdemos por Uruguai Mas vai ser um dos melhores Mundiais Porque o rugby Está se envolvendo Desenvolvendo muito E não só Os países que já existem Mas eles estão Cada vez melhores Também Então vai ser bem interessante Bom, e competição internacional Então é o Mundial Mas tem alguns Tem o sul-americano De novo De 7 Que é no começo do ano Em fevereiro Vai ser onde? Já sabe? Vai ser em Acho que em Mar del Plata Se eu não estou enganado E o sul-americano De 15 Também Que é em julho Geralmente em maio A julho Que a gente ainda não sabe onde é Mas tem o pan-americano Também em 2011 Guadalajara Guadalajara Que a gente vai lutar bastante Também para fazer parte disso E no final do ano agora Desde A partir de setembro A gente tem o circuito Nacional de 7 Que vai para Santa Catarina Vai para Rio de Janeiro Aqui para São Paulo E um monte de estados brasileiros Então é bem legal Mas o calendário Se você assistir o Brasil Rug.com.br Você pode encontrar Márias informações Se você mora no Rio Você vai saber Os dias e as datas Dos jogos Então você pode ir Prestigiar os atletas Grande parte dos atletas brasileiros São da seleção brasileira São de São Paulo Do Rio de Janeiro Ou São José dos Campos Que é São Paulo também Então se você quer assistir Conhecer os caras Que jogam na seleção Vivem do rugby É só ir lá E vai estar todo mundo Isso que é bem legal Legal Nós conversamos então Com Felipe Claro O alemão Que é jogador profissional De rugby E também técnico agora Muito obrigada Felipe E outras novidades Você confere também No blog Esportes Radicais Que fica no site Da Jovem Pan E é claro Aqui na Jovem Pan Online Jovem Pan Online Fantástico Com imagem Online Take care E aí E aí Você Obrigado.